É isso aí, a Rádio Criativa começando a entrevista aqui com o Grupo Aleixo, na Vila da Penha, diretamente com o presidente Aleixo. Boa noite, Aleixo! Boa noite, amigo. Tudo bem, Cláudio? Beleza! Dá um abraço no Assis! Vamos começar com a nossa primeira pergunta, presidente. Vamos! O que os alunos acham da mudança no DETRAN? Os alunos, eles estão chegando na área de exame, meia balada, e acham que vai haver uma série de mudanças. Então, você vai entrar no simulador, que a gente está brigando para não entrar, porque a gente acha que o simulador não ensina a dirigir. É um videogame de um shopping. Entendeu? Então, como é que você vai aprender a dirigir num veículo parado? Não tem como. Fica aprender a dirigir no trânsito. Então, a gente está brigando por isso. A segunda pergunta, por que os alunos estão tendo dificuldade, tanto na prática como na direção? É, na prática e na direção, né? Os alunos, eles ficam nervosos, porque estão acostumados com o perito, com o instrutor. Aí chega na hora, entra o examinador. Às vezes não trata o aluno bem, às vezes não fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você está preparado para fazer a prova? Ele não fala nada. Está pronto? Aperta o cronômetro e deixa o aluno nervoso, muitas das vezes. E se esquecer duas setas, considerando aprovado. É um absurdo isso, mas, infelizmente, é um regulamento. E a terceira pergunta, o que precisa para obter maior índice de aprovação? Olha, aqui, o que nós estamos fazendo é ensinar o aluno a dirigir e trocar de instrutor. O aluno sai dirigindo com o chão.